E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Arenk e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Iglu. É, e hoje vamos de vídeo de aquisições do mês de abril. Roda a vinheta! Muito bem pessoal, olha aí, desculpem aí as duas semanas que eu não pude postar vídeos, né? Estive muito ocupado aí com o trabalho, mas enfim, estamos de volta aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês as aquisições que eu fiz durante o mês de abril. Tem bastante coisa, hein? Então vamos lá, começando aqui por trilhas sonoras. Eu finalmente consegui a trilha sonora de Toy Story. É, Toy Story, a primeira animação, né? Muito bacana, sensacional. Olha, estão pedindo um rim por isso aqui no Mercado Livre. Eu consegui lá no Shopee por um preço, ó, belezinha, preço de casquinha de sorvete. Daqui, ó, eu vou fazer um vídeo especial mostrando aí a minha coleção de trilhas sonoras, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou trocar a capinha porque tá um pouquinho, né, judiada e tal, mas o CD tá em perfeitas condições e o catálogo aqui também, né? Enfim, Toy Story tá aqui. Trilha sonora para a minha coleção. E aproveitando aqui, quero mostrar também essa trilha sonora aqui da... como que chama mesmo? Sister Act 2. Mudança de Hábito 2. Esse aqui eu não comprei, veio junto com o DDD, que aí sim eu comprei. O rapaz me mandou de brinde. Então, beleza, tá valendo, né? Tá meio... tá um pouquinho quebradinho aqui, como vocês estão vendo, mas eu vou trocar a capinha. Sempre faço isso com os CDs, né? Deixo com uma capinha legal, uma capinha nova. É... e é isso, né? Eu nunca esperei ter essa trilha sonora aqui, mas é bacana. Tem umas músicas bem bacanas no filme, tanto aí que eu comprei. Eu gosto de musicais. Vamos lá, então. Tem bastante DVD. Tem bastante DVD aqui e eu vou mostrar para vocês as aquisições. Começando aqui, ó, lacradinho. Esse filme aqui com o Robin Williams, Flubber. Flubber, tá aqui, ó, lacradinho, veio para a coleção. Eu nunca assisti esse filme, mas eu gosto de Robin Williams e sempre tive curiosidade em assistir esse filme. Logo, comprei. Foi baratinho, baratinho. Dá para contar aqui, ó, com as duas mãos. Próximo filme. Ah, Professor Aloprado. Só que esse aqui é com Jerry Leo. Sim, o original. Grátis de quê? Grátis foto do filme. Ah, que será, hein? Bom, vamos ver. Tá aqui, ó, Professor Aloprado. Só que aí me deu na cabeça de comprar também Professor Aloprado com Ed Murphy. Professor Aloprado 1 e Professor Aloprado 2. Então, agora eu tenho aqui a trilogia. Não é uma trilogia, mas está valendo. E muito bacana, né? Eu gosto. Inclusive, eu já postei. Segue o canal do Grul lá no Instagram. Já postei essas fotos lá. Ficaram muito bacanas. Ficaram muito legal. E é isso. Eu gosto muito do Ed Murphy. Então, por que não ter esses filmes, né? Continuando com o Ed Murphy. Eu comprei aqui, ó. Já vou pegar os dois juntos. Dr. Dolittle. Dr. Dolittle 1. Dr. Dolittle 2. Dr. Dolittle. Tem o terceiro? Não, acho que o terceiro é... Nem é com Ed Murphy, né? Um que fizeram recentemente aí e parece que não é muito bom, né? Com o Robert Downer Jr. Ainda não assisti e parece que não fez muito sucesso. Não sei se é por causa da pandemia, né? Não fez sucesso. Muitas pessoas não foram assistindo cinemas, enfim. Mas nem em mídia física você vê esse filme aí. Vou pesquisar. Mas também não tenho grandes interesses, não. Agora esse aqui com o Ed Murphy tinha que vir pra coleção, né? E em DVD. E agora sim, ó. Mudança de hábito. Um. Mudança de hábito. Dois. Foi esse aqui, o segundo que veio a trilha sonora. Que o rapaz mandou pra mim gentilmente. E, pô, filme massa, né, galera? Eu gostaria muito de ter, inclusive, em alta definição aí em Blu-ray. Mas dificilmente teremos. Então, Stonehenge Home Video, se não me engano, faz parte aí do grupo Disney, né? Então, sem chance. Mas eu tenho em DVD. Baratinho também. É relíquia, relíquia. Próximo aqui que, olha, eu nem lembrava mais desse filme. Mas um dia aí, olhando umas revistas antigas que eu tenho, da SETI, podia até ter separado aqui pra mostrar. Enfim, acabei esquecendo. Eu vi uma propaganda desse filme aqui, ó. Tropas Estelares, gente. Esse filme aqui é daqui... Tá dentro daquela classificação, né? Filmes ruins que a gente gosta. Mas é bem legal. Eu gosto. Pô, os insetos gigantes lá. Ah, mal barato. Eu comprei de locadora. Tá aqui, ó. Tropas Estelares. Foi bem baratinho também. É... Preciso só tirar essa pitinha aqui. Mas o encarte tá em excelentes condições. Vou trocar o... A capinha, né? Porque é aquelas de locadora feinha. E tá valendo, minha gente. Tá valendo. Eu vou assistir esse filme aqui com muita vontade. Com muito apetite de matar a saudade aqui desse filme. Eu assisti no cinema. Foi incrível. Vamos passar para os Blu-rays agora. Então, chegando aqui, ó. Lançamento, pero no mucho. Duro de Matar 2. Esse aqui é da primeira versão que foi lançada, né? E tem esse aqui, o Duro de Matar 1. Que vem com essa luvinha aqui bem bacana. Eu achei lá na The Originals. Essa versão aqui. E tava com um bom desconto com relação aos novos que estão vindo com luva. O desconto era mais ou menos uns 20 reais, 22 reais. Pô, valia a pena, né? Mesmo porque a luva do segundo filme desse mais recente lançamento é bem feinha, hein? Então, optei por pegar esse aqui. E esse aqui com desconto. Com o desconto desse, eu compro outro, né? Pago, inclusive, aqueles DVDs lá. Então, é isso. Tem que usar a cabeça, galera. Aqui, Duro de Matar 2, Duro de Matar 1, Blu-ray. Vejo a hora de ver esses filmes aqui. Esse aqui que eu não tinha ainda na coleção. Top Gun. Top Gun. Vou assistir pra me preparar aí pra assistir o novo filme do Tom Cruise, né? Que vai ser lançado. Top Gun 2. E eu também comprei Frozen. Ah, let it go, let it go. Eu tenho o Blu-ray, mas esse steelbook aqui é muito lindo, minha gente. Esse steelbook aqui vale a pena. Comprei lá na The Origins também. Precinho, ó. Belezura. E veio pra coleção. Não podia ficar sem. E lá na The Origins também eu comprei Mulher Maravilha, 1984, né? Dizem, não assisti ainda, dizem que esse filme é ruim. Mas e daí? Esse steelbook é lindo. O steelbook é lindo. Mas eu vou assistir esse filme aqui e depois eu conto pra vocês. Não deve ser tão ruim assim como as pessoas falam, né? Não, não, não. Alguma coisa aqui a Gal Gadot tem que salvar. Enfim, Mulher Maravilha. Tá aqui este steelbook. Lindão, hein? Olha que lindão este steelbook. Mulher maravilhosa. E veio também, não sei se deixo aqui pro final. Ah, vai. Eu vou mostrar agora. Fuga de Nova York. Tá aqui. Chegou pra coleção. Olha que lindeza, hein, minha gente. Ah, ó. Vamos lá. O meu número é 555 de 2000. Tá aqui, ó. 555 de 2000. Legal, hein? Legal. Não vejo a hora de assistir esse filme aqui. Eu tenho o DVD. Inclusive eu tenho o DVD do Fuga de Los Angeles, né? Também tenho. Poderiam lançar em Blu-ray, né? Vai sem dublagem mesmo. Por que eu prefiro assistir com legenda? Assistir em inglês? Fuga de Nova York. Sensacional. Eu lembro desse filme e já começa aquela musiquinha na cabeça. Ah, eu sou muito ligado em trilhas sonoras. Adoro, adoro. Aqui, ó. Tudo por uma esmeralda. E a joia do Nilo. Também comprei aqui. Sessão da tarde. Clássico da Sessão da tarde. Tinha que vir pra coleção. Ó. Comprei aqui. Tá lacradinho. Chegou essa semana. Chegaram essa semana esses filmes aqui. Eu tô gravando aqui pra vocês. Com atraso, mas tô gravando. E vamos lá. Mais um item aqui da coleção Batman. Como eu disse no vídeo anterior de aquisições, eu quero comprar tudo que for de Batman. E eu consegui este DVD aqui lacradinho. Meu, olha só isso aqui. Olha que incrível. Olha que incrível aí na tela. Esse efeito. Cara, eu tinha que ter isso aqui. Lógico que eu tenho o Blu-ray, mas a coleção em DVD é muito mais bonita. Olha, eu não canso de ver. Rapaz, é muito lindo. Vai ter vídeo especial disso aqui. Eu vou preparar vídeos especiais da minha coleção do Batman. Tá aqui. Lacradinho. Baratinho. DVD. Edição limitada. Batman Cavaleiro das Trevas. Veio pra coleção. Mais um que veio pra coleção aqui. Rapidão pra o vídeo não ficar muito longo. Titanic. Titanic. Essa edição tá até aberta. Vou mostrar aqui rapidamente. Eu sempre quis essa edição aqui. E finalmente esse dia chegou. Eu tenho agora aqui pra falar que é meu. Esta edição maravilhosa de Titanic. É. Muito bem. Gosto muito desse filme. Fui assistir no cinema. E essa edição aqui é muito bonita. Eu tinha que ter na minha coleção. Consegui na Shopee. Olha, gente. O Shopee tem muitas relíquias lá escondidas. O pessoal tem frescura aí. Fala, não, não quero Shopee, blá, blá, blá. Tá perdendo. Melhor pra mim. Eu tô achando muita coisa boa. Outro filme aqui de Sessão da Tarde que eu não tinha. Mas que agora eu tenho. Os Goonies. Comprei essa edição maravilhosa aqui. Edição de colecionador. Os Goonies. A caixa não tá tão surrada assim, na verdade. Mas aqui tá tudo intacto. Vem o DVD, né? Vem os encartes aqui. Enfim, vem o Blu-ray com a luvinha. E vem o DVD também. Sensacional. Muito bonito. Tá tudo em perfeitas condições. E é isso, gente. Os Goonies. Veio pra coleção. Finalmente. Chocolate. Tô doidão. Tá terminando. Tá terminando. Não sai daí. Mais um que veio pra coleção. Eu sempre quis essa edição. Edição maravilhosa. Tem gente aí que não gosta. Tô nem aí. Eu gosto. Senhor dos Anéis. Lord of the Rings. É. Não é qualquer edição, não. Né? Você sabe do que que eu tô falando. Essa edição aqui maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo especial da minha coleção de Senhor dos Anéis. Ó. Parece até que é 4K, né? Porque é preto. A capa preta. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Bem-vindo. Bem-vindo. Olha que capinha maravilhosa. Essa luva aqui. Meu Deus do céu. Novinha. Novinha. Em excelentes condições. Tá aqui, ó. Veio pra coleção também. Senhor dos Anéis. Filmaço. Filmaço, meu amigo. Mais dois filmes só. Tá lacradinho também. Gladiador. Gladiador também. É um filme que eu adoro. Assim como o próximo. Mas esse aqui eu não poderia deixar de ter, né? Tá lacrado. Eu vou fazer um vídeo especial abrindo esse aqui. Lacradinho é esse aqui. É aquele Digibook. Não, não é Digibook. É Digipec. Digipec. Edição especial com Russell Crowe. Gladiador. Veio pra coleção. E finalmente, terminando, temos a última aquisição aqui do mês. De abril. Mês de abril. Olha, foi. Foi bom, hein? Meu filme preferido. E também a minha edição preferida. Não é mesmo? Tadam! Chegou! Coração Valente. Rapaz, Coração Valente. Eu tenho essa edição de Coração Valente. Eu não tô nem acreditando. Eu consegui. Eu consegui essa edição de Coração Valente, meu amigo. Se você soubesse quanto tempo eu tô atrás disso aqui. Finalmente, este dia chegou. E eu tenho, ó, lacradinho, lacradinho. Eu vou fazer um vídeo especial. Vou abrir pra vocês. Lacradinho, lindão. Coração Valente. Mel Gibson. Edição especial. Muito lindo isso aqui. Olha a parte de trás. É muito linda, né, gente? Bom, ufa! Acabou. Vou ficar com ele aqui. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Comente aí qual desses filmes aqui você tem na sua coleção. O que você mais gosta. Siga o canal do Iglu lá no Instagram também. O que mais, hein? Eu tô muito elétrico hoje. Muito obrigado pelo seu like. Compartilhe com os amigos. Eu já falei. É isso. Eu tô doidão. Deixa eu ir lá assistir meus filmes. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!